E hoje eu me encontrei, pessoal, na filha de João Alfredo Pernambuco, deixei um forte abraço ao amigo Nivonildo, né? Silva hoje não tá, ali tá o pontinho de Silva hoje já não tá no trabalho, né? Deixei um forte abraço ao amigo Silva, frutas e verduras, na próxima semana vai te ver, se Deus quiser. Banana tá onde o meu patrão aí? Um real a palma, hein? Um real a palma da banana, sai que tá a balata de João Alfredo, ó. Um real a palma, pessoal, uma palma é um real. É balata demais, sai outra balata assim e João Alfredo, né? É, aqui do Moisés, eu vou ver aqui, João Alfredo, ó. João Alfredo. É um real a palma de banana. Um real a palma de banana, pessoal, bom demais. Dois real a banda. Dois reais a fatia aí, ó. A batata aí, ó, pra ser três quilos é dez. Três quilos por dez, só em João Alfredo. E é boa. Seguir. Tem mais, esse aí, ó. Esse é uma parte, a parte vinte e sete reais, esse, né? Vinte e sete, noventa e nove. Promoção e vende sulubim. Vende sulubim. A terra do chá. A terra do chá, né, patrão? É isso aí. Eles mantêm, eles guardam, tem um minério, chego verde, ó. Como tá o chego verde? Dois reais. Dois reais, chego verde. Tomato, dois reais. Tomato, dois reais. Cebola, três. Machiste, dois. Dois reais o molho de machiste, aí, pessoal. Dois reais, ó o molho de machiste por dois reais. Pipim na unidade, um maior. Alface. Alface, dois reais. E o ovo? Dois reais o molho, né? Bate mais. Só o João Afredo, né? E o sábio sulubim. E o sábio sulubim. E a gente tá o José, ó. Bom dia, José. E aí, Zé? Bom dia, Zé? Onde tá essa manga espada, Zé? Um real, faz seis por cinco. Um real, seis por cinco, Zé? Agora é boa demais, né? Boa demais, né, Zé? Ô, Zé, e essa... A rosa, três por cinco. Três por cinco, a rosa, pessoal. Olha, lhe dada. Mercadoria. Topada, né, Zé? Meu prão. Dentro de tudo comprando aí. Meu da panta agora? Deixa eu ver essa outra. E, ó. Bora, meu patrão, tudo bom, né? E essa outra, Zé? A manga, dois reais. Dois reais a unidade da manga. Ô, Zé, deu conta livre. E a uva, Zé? A uva? A uva tá com 15 reais. 15 reais da uva, Zé. Ô, Zé, me dê uma novidade aí, a Ju. Sete por cinco. Sete por cinco, a Ju. Aí. Muita escolha aqui na... Acha isso, olha aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. A Ju de José, a Ju. Bora, Djalma. A Ju é assim, ó. Tenha vontade pra vocês cumprirem, vamos lá. A Ju a vontade pra vocês cumprirem. O José, a Ju. E vamos seguindo aqui, ó. Pá Djalma. Segui pá Djalma do queijo. Bom dia, Djalma. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Como aí tá, Djalma? Vamos começar tudo de novo. É isso aí, Djalma. Aqui diretamente no casarão do queijo. Djalma das meninas. E você tá com segurança agora aí, ó? Eu tô com segurança total. É, isso aí faz dez anos de trabalho comigo. Dez anos. É. Na empresa. Vai querer correr daqui na firma. Na firma, né? Na minha empresa. Vamos começar. Vamos começar pro federal, Djalma. Eita, Djalma. Hoje tem topado mesmo, né? Isso aqui, ó. É o topo de linha. Onde, Djalma? 33, a idade de Cristo. 33. É. 33. Qualho. Em geral, Qualho. E manteiga? Tem o amanteigado pra 50 mil réis. Menda gordura. Tem o mais gorduroso, a arueira e a águas belas pra 45. 45, né, Djalma? Tem a amanteiga pra 25 mil réis. A grandona. A grandona pra 25. Tem aqui pra 15. Pra 15. E tem a pimentinha pra 7. 7 reais. Tem aqui o redondão pra 24. 24. É o ano de rio do ano de 2024. É. É verdade. É o amanteigado. O bolo, mandioca. Verdade. O bolo, mandioca. 15 reais. O engorda marido. Pra 15 conto. O... Aqui é o macafeira e mandioca mole. 18. 18. Tareco pra 7. 7 conto. Bolinho pra 7. Passa raiva. Pra 15 mil réis. Aqui o queijo e o formigueiro. 70 da jura no meio. É. É 18 cada produto. E vamos começar tudo de novo. Tudo de novo, né, Djalma? Vamos dar uns abraços aí, né? Vamos pra turma. Meio freguente. Meio freguente. E pra todo mundo brasileiro. E atoa no nosso país. É. Desde o Fernando de São Lourenço da Mata. Vem. André de São Lourenço. Vem boi. Boi. Só a mulher. A mulher, né? É. É. Olha o braço da mulher. Um abraço pra ela. Pra net. E a Degraílson. Que é mãe e filho. Mãe e filho. 40 anos compra queijo a mim. Fregueu. Graças a Deus. 40 anos tapado. Inácio de Recife. Pra taxista de Recife. Otávio. De Carpina. Taxista. Taxista, né, Djalma? É o melhor taxista lá de Carpina. É, né, Djalma? É. Tem Rosinete. De... Rosinete e Fernando. Rosinete e Fernando que é de São Paulo. São Paulo, né, Djalma? Foi aqui com a gente. Começou com a coqueja. Foi, foi. A gente voa demais, né? É, é. A gente fina. Primeira. Tem o Silvio Lino. De São Lourenço. Hélio Costa. Ele é de Belo Jardim. Meu amigo de infância. Acaba que mora aqui no meu coração. É Hélio Costa. É o Tampa, ele. É o Tampa, Djalma. É, tem o, 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 tem o mais. Olá. Lola e Maruzinha de, da cidade de Barreiro. Conhece, eu já ouvi falar? Já ouvi falar. Já ouvi falar, Jô. Da cidade de Barreiro. Tem Severino de, da Bela Vista. Bela Vista. Não dá Boa Vista. Boa Vista, né? Boa Vista, é. Boa Vista. E tem o véio, que é amigo dele, é o fumador de cana. Ele é de São Lourenço e é daqui, é lá e cá. É lá e cá, né? O meu dia a dia é daquilo de sempre, de sempre. É, nós amamos. É, sexta é Carpina, sábado em São Lourenço. Domingo, Carpina. Hoje é aqui. Amanhã é Vitória. E na quarta-feira é fechado. Na casa da minha namorada. É, tá de Jalma. Não tem duas agora não. Dividi agora. É uma metade do dia, uma metade do dia, da noite é do outro. É, tá boa, macho. Aí tá certo. Agora tem uma coisa muito de dinheiro. É, né? É, mas de nós. Se não tiver dinheiro, não vai dar certo não. Se não tiver dinheiro, não é doente. É, né, Jalma? Obrigado, bom dia, por ser. Valeu, Jalma. Até a próxima aí, se eu quiser. É, eu não sei. E vamos seguir. E na frente é aqui, pessoal. De uma frente aí, né? O que acontece na segunda-feira. O dia tá nubrado hoje, pessoal. É no chuveiro, nubrado. Dia nubrado. Vamos seguir aí, ó. Bom dia, meu patrão. Como tá aborando a maçã, meu patrão? Tem de um real essa maior, pessoal? Eu citava essa menorzinha. Você chegando, você vai negociar. Deixa eu seguir em frente. E hoje eu vou fazer a... Ah, pessoal, no meio de agosto. Dá uma subidinha, pessoal. O suíno. O suíno agora é dezessete reais do suíno. Suíno fresquinho, né? Dezessete reais. O boi também deu uma subidinha. O boi tá a parte de vinte aqui. O frio aí, ó. Vinte reais. Isso aqui foi o de sábado, né? Vinte reais. Isso aqui. E do bovino. E a parte de vinte e três, né? A parte de vinte e três. Já... Olha aí, ó. As fresquinhas do dia aí, da hora. Veja aí, ó. Tem a anseos também. Onde tá a anseos? Tá a partir de trinta, Fábio. A partir de trinta, né? Aí, ó. Bicizinho aí, ó. A bandeja de trinta aqui é trinta e cinco. Aqui, ó. Trinta e cinco. E essa parte é trinta e cinco. Essa aqui, ó. Trinta e cinco reais o ío. Tem um peito aqui, ó. Costelinha do peito. A vinte e dois. A vinte e dois o peito. Paleta, vinte e cinco. Paleta, vinte e cinco reais, pessoal? O braço, quinze reais o quilo. Vinte reais aqui, ó. A parte do braço. Vinte reais o ío da parte do braço. Não é? Bisteca, vinte e cinco reais. Bisteca, vinte e cinco. Roleta, vinte e braço, com o chambarinho. Chambarinho, não tá? Vinte reais. Vinte reais. Vinte reais também, ó. E tem preço, ó, cuidado. As fresquinhas da alga. E o frango? É a parte de dez. Frango a parte de dez, né? Esse frango a gente faz a dez. E aqui é quatorze reais o quê? Esse aqui é quatorze reais o fresquinho. E o frio, o jagadinho, é dez reais, pessoal. Tem a arma de sol também, ômega gusha aqui. Chegando vai negociar, né? Lembra? A arma de uma subidinha de preço. A bovina e a suíngua, né? Também tem um eijinho fresquinho aqui, ó. Eijo, nata. Vamos dar a nata. Oito reais a nata e o eijo. Eijo tá vinte e nove. Vinte e nove reais o eijo, né? Tem também, ó. Eijinho de esponado. Tem uma farrofinha e tem um mel de abeia. Esse mel a partir de quinze, né? Um dezesseis. Um menorzinho. Um menorzinho é dezesseis. Tem uns doces também. Seguir frente e deixar negociar aí, tá? Despassando cliente, né? Que é um bom dia aí pra eles. Na frente a jabá. Só vou mostrar a feira de jabá pra vocês. Feito todos bons hoje não, hein? Bom dia, meu patrão. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Dá pra essa jabá aí hoje, meu patrão. Fábio, eu tenho um jabá a partir de trinta e oito. Trinta e oito? E quarenta. E tenho linguiça popular de quinze reais. Essa linguiça é quinze reais do Iga? É. Quinze reais é o Iga e da linguiça. Vocês querendo, vai negociar, hein? Tem mais eijinho. Bolsa também, viu? Tem bolsa também hoje? Bolsa também, aí. Dando de ar na bolsa. A partir de dez reais tem. A partir de dez reais o Iga, Daniel? É, o que? A partir de dez. É treze. É treze. A partir de dez já tem, né, Daniel? É. Daniel dá bolsa aí. É isso aí. Valeu, obrigado. Também tem um docinho aqui, ó. Não tá o docinho hoje? Tá doze reais. Doze reais. O maior e o menorzinho? Seis. Seis reais o docinho. Tem quanto sabor aí? Tem o leite, mamão e banana. Leite, mamão e banana. E a manteiga? Oito. Oito reais a manteiguinha. Eijo vinte e oito, pessoal. Eijo quagro. Vinte e oito reais. Água dois reais. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos botar o figo aí. Figo vinte e cinco. Figo vinte e cinco. Bovino, né? É bovino. Vinte e cinco reais. E a jabá? Quarenta e trinta e oito. Quarenta e isso aí, pessoal, olha. Quarenta e quarenta e cinco. Subiu, né? Quarenta e quarenta e cinco. É quarenta e cinco. Boa, boa de verdade. Boa de verdade. A subiu, né? A gente deu a subida. A suína, bovina. Bom dia. Bom dia, tá comprando uma... E é, rapaz? Olha como eu tô chorando. É, rapaz. Só Jesus, né? Tá certo. Aí a jabá é boa, hum? A jabá saudadeira é boa. Bom dia, saudadeira. Bom dia, bom dia. Aí, jabá de qualidade. Tem a de peito. Não tem a de peito, saudadeira. Quarenta ainda. Quarenta reais, né? A de peito, né? A de peito, tem uma animais subindo, saudadeira. E tá subindo, né? Subiu, mano. É de mil pra cementa. É. Tá dando uma subida aí. O preço bovino, né? Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. O menino que tá ocupado. Bom dia, Sô Zé Moga. Tudo bom, Sô Zé Moga? Muito bom, graças a Deus. Com tal preço da jabá, Sô Zé Moga? Jabá tá quarenta e trinta e oito. Quarenta e trinta e oito. Trinta e oito é essa aí? Essa dali. Trinta e oito é essa aí, ó. E essa é trinta e oito também? Trinta e oito. Trinta e oito também. E essas duas, quarenta, pessoal. Tá dando uma subidinha a jabá, viu? Deu uma subidinha, viu? Deu uma subidinha, as aves do bovino, as subiu, né? Bom dia, Sô Zé Moga. Bom dia, Sô Zé Moga. Bom dia, não é perrada mesmo. Tudo bom, Sô Zé Moga? Então, pra essa jabá, Sô Zé Moga? Olha, meu filho, hoje aqui é de quarenta. Tá aberto, tá? Onde, Sô Zé Moga? Esse aqui é quarenta. Quarenta. E aqui é de quarenta e dois. E essa é quarenta e dois, pessoal. Veja, olha a idade. Não, obrigado, Sô Zé Moga. Obrigado. Jabá, boa. Olha o idade, Sô Zé Moga. Coisa boa aqui hoje, viu? Coisa boa. Ela animou uma coisinha. Animou, foi. Aí, tá bem? Bom dia, bom dia, meu patrão. Bom dia, meu amigo. Como tá com essa jabá hoje, meu patrão? Trinta e oito, quarenta. Trinta e oito, quarenta. Deu uma subidinha, né? Tá subindo, né? Tá subiu, amigo. Tá subiu, a jabá subiu aí, ó. Veja, olha o idade aí. E aí, Pila? Tem um poupim bom, viu? Tem? Tem um poupim. Tem um poupim também, chacupim. E voltando aqui. E para o Paulo do Boro, pessoal? Todo tipo de bogos e doces. O amigo Paulo do Boro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fábio. Ô, Fábio, não tem esse nego bom, Paulo? Três e cinquenta, Fábio. Ah, três e cinquenta, né? Isso. Tem um docinho também aí, ó. Tem japonês de coco. Tem japonês de coco. Tem um hada de coco também aí, ó. Quanto, Paulo? Com queimado de nove. Nove reais, hein? E essas assim, Paulo? Vem quatro surtidas. Surtidas é quatro reais, Paulo. É barato demais, Paulo. Ô, Paulo, esse ranchinho. Tem um menor de cinco. O menor de cinco. Tem um de seis. De seis. E tem um granão de nove. Granão de nove, é, Paulo. Ó, Paulo, esse bolo, Paulo. As bolsas. De quatro, quatro. Quatro reais, Paulo. Tanto isso, como esse do coco e isso do papelão. Quatro reais sobre ele de papel, Paulo? Só o da bandeja que é amascada, né, Paulo? O da bandeja amascada, né, Paulo? De seis, lá. De seis. É. Ô, Paulo, esse tá assim, mandião. Mandião que tá de quatro. De quatro. De milho também, ó. Milho que tá de quatro também. De dois filhos também, né? Ô, Paulo, essa rocinha assim. Um e cinquenta, essa menor, Paulo. Essa menorzinha. Um e cinquenta, a unidade. E essa maior, Paulo? De seis. De seis, né, Paulo? Ô, Paulo, e esse tá aí, Paulo? Esse aqui, um tá de dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Ô, Paulo, e a parte de... E, Paulo? Dois e cinquenta aqui, Paulo. A parte de dois e cinquenta. Esse pezinho, ó. Não. E tem um pirulito de chave, né, Paulo? Tem um maior, né? Tem um menor, né? É, o menor de dois. De dois. E o grandão de quatro. E o grandão de quatro, você falou. Chegando em Paulo, você negocia. Não deixa de comprar. Produto fresquinho da hora. Toda segunda, Fabio. Toda segunda, tá João Afredo vendendo. É isso aí. Valeu, Paulo. Obrigado aí. Fui apoio. Valeu. Pega o menino aí, ó. De dois reais. Bom dia, meu patrão. Bom, patrão. Vamos dar os preços aí das frutas e das verdugas, meu patrão. Dois reais, meu patrão. Dois reais alface. Até a partir de dois, né? A cebola também é dois, é? Dois na promoção. Dois reais na promoção, cebola aí, ó. É bagate mais. Só e João Afredo. É. A partir de dois, você já compra aqui, vamos. Pimentão, tudo aí, ó. Olha o luxo aí, ó. Bom, né? Bom de primeira. Tudo bom? Bom dia. Pimentão, tudo aí, ó. Pimentão é três por dois. Três por dois, pimentão. Deixa eles negociar aí. Deixa eles negociar. Vamos mandar os abraços hoje. Dá o resto para mim, o que está mandando é para todos os meus freguês. Aí tá certo. O que eu fizer. Deixa eu seguir. Seguir na feiga, pessoal. Eu vou pegar aí, ó. Um pouco da feiga, né? Vocês podem ver. Deixa eu pegar esse é o Manuel. Esse é o Manuel. Esse é o Manuel que está fazendo aí. O pai daí eu não vou nem... O pai. Seguir diretamente para a dona Marta. Olha, dona Marta, é assim, ó. Os produtos frescinhos, ó. Pesados na hora. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Gama, massa. Olha a horidade do produto aí, ó. Peneiradinho na hora também aí, ó. Pesadinho na hora, Fábio. Tudo pesadinho na hora. Produto horidade. Tem um pouquinho também raladinho na hora. Bom dia, bom dia, dona Marta. Bom dia, Fábio. Como é que tá, dona Marta? Os preços aí das mesmas... Adule aí. Tá bom, né? Os produtos tá tudo ótimo, né? Feitinho na hora. Tá, tá tudo prontinho. É, a semana passada você sabe que eu sei que contado. Foi, foi. Eu tava também na dona Marta. Férias, né, Fábio? É. Foga, né? Mas tá tudo bem, Fábio. Tá tudo bem. Aqui temos a castanha. A castanhinha frescinha. É. Dez reais. Dez reais, dona Marta. Vinte reais. Tem de vinte? Não. E lembrando, pessoal, se você compra a partir de dois reais, dona Marta já vende a castanha. Tem de vinte reais, né? Aqui. Olha. O que é? Veja aí, olha o ligado. Tá vendo, Fábio? Tá vendo a castanha aí? Fábio, um real. Quem diz é o dinheiro do freguês, viu, Fábio? É isso aí, Dama. Cheguei agora. Já tem um pé de moleque aqui. Pé de mulher frescinha? Já deram bastante produção. A tapioca, né? É, Fábio. Beijo. É, porque eu chego e já chego reclamando que eu quero produção no banco, viu, Fábio? É verdade. Fábio, ali, olha isso. Veja que coisas lindas feitas na hora. Feitas na hora, pessoal. Só no banco de quem, Fábio? Dona Marta da tapioca. Não tem igual, não, Fábio. Tem, não, tem. É verdade, Dona Marta. Chegou a turma de Surubim e Machado e ficou feliz por encontrar um banco desse lado, Fábio. O produto feito na hora, né, Marta? É, existe. São melhores tapioca. Que bom, né, Fábio? E tem vários sabores, Dona Marta, né? Mais de dez sabores. Inze sabores. Capioca diferente. Olha, eu quero mandar um bom dia para todos os surubinenses, né, Fábio? É verdade. Surubim que lá em Machado teve oportunidade de comer umas delícias dessas. É verdade. Nisso que são as melhores. Então, tá aprovado quando eu cheguei aqui. É verdade. Os cariocas, os paulistas, tá chegando o final de ano. E a sua princesa hoje vem, não foi, ah? Fábio. Hoje é a V, a sua princesa. Você é a rainha, viu, Fábio, do banco, viu? É, né, Dona Marta? Tá de férias. Tá de férias, não. Feriado, né? Feriado, é verdade. Hoje é a V. Fábio, dê uma olhadinha aí, papai, me dê uma olhada aí. É um pouquinho simples, tá? Não puxou amanhã, viu, Fábio? Não puxou nada, não é, Marta? Fábio, um abraço para todos os meus clientes e amigos. E aqueles velhinhos também, viu? Estão bem, é verdade. É uma prioridade, né? É uma prioridade. Valeu, Dua Marta. Tchau, Fábio. Até a próxima aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Um beijo, Fábio, tchau. Tchau. Até a próxima, Marta. Deixa eu seguir aí, ó. O dia tá vendo chover, tá no brado, pessoal. Tá agarrando já. Ela vem agarrando de chuva. Olha, o Itaúzinho, ó. Deixa eu pegar aí, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tá bem movimentado. O dia tá no brado hoje. Tá agarrando uma garolinha de chuva aqui, já. Na cidade de João Alfredo. Mostrando pra vocês aí, ó. Deixa eu pegar aí o milho verde aí, ó. Bom dia, bom dia. Como tá o ovo? É 12 real. 12 real, 1 real a unidade, né? A 1 real. E tem o milho verde também, é 1 real também, é o milho verde? 4 por 5. 4 por 5, pessoal, milho verde. 4 milho verde por 5. Veja aí, olha a idade. Do milho verde. Milho de primeira. Não tem quanto. Se chegar, você vai negociar. Deixa eu seguir aí, pessoal. Amiga, ela tá aí. Bom dia, Raquel. Bom dia, meu povo. Vamos ver o eixo da vaga da sua irmã. Vai bem a venda? Pergunta aí, a mãe dela. Esse queijo é da mãe dela. É da mãe, não. É gostoso. É da vaga da irmã, é gostoso o eixo da vaga da irmã dela. É bom demais, né? É de 28 por 20 agora. E é promoção. Assim vai quebrar a mulher. Não diga na atenção. Ele quer quebrar, poxa. Ele quer quebrar. Ele quer quebrar. Não pode não. Não vai não. Não vai não. E aí, meu povo. Vila quebraça aí, viu? Bora, mancha. Cadê tu, mancha? O teu queijo tá aqui. Ó, neto. Neto do Reciclo tava aqui, viu? Tava. Tava. Veio especialmente só pra comprar o queijo da vaga da minha irmã. Esse é bom demais, né, Raquel? É da vaga da tua irmã, né? É especial, né? Só que tem você. E após o queijo da vaga dos tubarões, viu, Neto? Cuidado dos tubarões. Eu já te falei. Cuidado. Só que tem esse queijo. É, pessoal. Só que tem esse queijo sou eu aqui. Já uma frede. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse queijo da vaga da tua irmã, hein? É. Quero mandar seu bem grande abraço aí, olha. Pra Raimundo. Lá de Santa Cecília. Um grande abraço, Raimundo. É isso aí. Valeu. Obrigado aí. Chegando aqui, seu Ramudinho, pessoal. Eu trabalho assim. É banana. Mamão. Megão. A partir de três reais a mergancinha. De três até o preço que você quiser. Até o mamão. O Megão também. O Megãozinho pesadinho na roga ali. Deixa eu seguir aqui. Tá chovendo. Bom dia, bom dia. Vamos topar essa manga hoje. Três por cinco. Três por cinco. Tem a de dois menorzinhas. E o Megão também preço. Cinco reais o quilo. Cinco reais o quilo. Mantenha o preço. E essa banana? Manana três por cinco. Três por cinco. A banana. A maçã? A maçã é três a bolsinha. Três reais a bolsinha. E esse mamão? Mamão tem de seis e tem de seta unidades. De seis e de seta unidades, pessoal. Mamão aqui. E o seu Ramondinho aqui. O seu Ramondinho é bom de fruta. O melhor da fruta é o Ramondinho. Deixa eu seguir aqui para o seu Duda. Chegando o seu Duda. E pessoal, o seu Ramondinho é bom de fruta. O seu Duda, o Melão? O Melão está cinco reais. Cinco reais, né? E esse mamão, seu Duda? O mamão está de seis. E esse daqui? Esse é de seis. E esse aqui, sete reais. E sete reais o maior, né? Esse. E a goiaba, seu Duda? Seis reais a goiaba, né, seu Duda? Isso. A maçã, seu Duda? A maçã é três. Três, né? Ô, seu Duda, e essa manga? A manga é quatro por dez. Quatro por dez, né? É dois cinquenta. É dois cinquenta. Muito boa. E a partir de três, né, seu Duda? É. Uva preta sem sementes, quatorze reais. Uva preta sem sementes, quatorze reais, seu Duda? Isso. Vamos seguindo aqui, ó. Melão, se a partir de três tem a abacaxi também, seu Duda? Tem a abacaxi boa, bom. Vamos a abaxi aí, ó. E cinco reais também, seu Duda, seis de cinco, né? Tem de seis, tem de cinco, viu? E jaziano, trouxe de bom hoje pra vender barato? Trouxe muita coisa aí, já tá acabando, né? Tá acabando jaziano. E aí, jaziano? Esse mamãe é de jaziano? É, quatro reais. Quatro reais. E essa é a laranja, jaziano? A laranja é três. A laranja é três, pessoal, jaziano. Então, a presença da jaziano ainda. E ainda tem, ó. Ela tá vendendo promoção, a menina fazendo quinze anos, ó. Quinze anos. Tá se pagar bem, né? Quinze anos, amor. Tá se pagar bem pra ela aí, ó. É, tá meia gás, ó. Tá, né? É meia vergonhosa, tímida, né? É tímida. É mesmo. É tímida. Não, rapaz. Baga tudo, tá? Muitos abraços pra família. Pra todos lá em São Paulo. Tá certo. Meu filho, meus irmãos, minhas netas, minha nora e meus amigos, né? Toda a sua família, né? Meus amigos, meus clientes aqui, meus amigos por aqui. É verdade. E a gente não bebe só nesse mundo, né? É verdade. A gente bebe da família e dos amigos. É amigo do coração, né? É verdade. Amigo mesmo, né? Amigo só de nome, não. Tá certo, tudo. Foi bagaçido. Obrigado aí. Vem tomar um café aí. Na hora, se Deus quiser. Deixa eu continuar. Olha o preço da tomata aí, pessoal. Eita. Bom dia, bom dia. Bom dia. Onde tá o preço da tomata, meu patrão? O tomata hoje é três, dois, três e cinco. Três, dois e cinco a tomata. Olha a ceboga. Três reais. Três reais a ceboga aqui, ó. E a benijega, meu patrão. A berinjela é promoção hoje, só paga um real. Só paga um real da berinjela, né? Hoje é promoção. Chuchu. Chuchu só paga um real. E a? Beterraba. Quatro reais o quê? Quatro reais o quê? Cenoura. Quatro reais. Quatro reais a batata. A batatinha tá cem reais. Tá cem reais, tá mais sagrado um pouquinho, né? Um pouquinho, é. É. Mas dá que um dia abaixo. Um dia abaixo, se Deus quiser, é isso aí. Valeu, obrigado aí. Segui aí, ó. Uma pesquisa da filha livre, né? Mostrando pra vocês aí. Tava chovendo agora mesmo, deu uma estiradinha, pessoal. O povo já ouve tudo. É lotado, mas não tava chovendo, o povo ouve tudo, ó. Tava chovendo de chuva, né? Garoa de chuva. Aí o povo ouve tudo. No meio da rua, né? Deixa eu pegar, ia mais pra baixo. Preço pra vocês. A mulher também se escondeu ali embaixo. A gente tem uma vontade esse ano, pessoal. Bom dia, bom dia. Aí, ó. Tá tudo aqui, ó. Bom dia. Como tá o preço de limo hoje? Eu tenho um preço de limo de quatro reais hoje. Quatro reais o que de limo, pessoal. Aí, ó. Quatro reais o que de limo. Eu tenho um pouco cego agora, pá. Pra dois reais, sabe? Dois reais, sim. Pouco cego é dois reais, ó. A manga. Manga de dois reais, agora você tá R$1,50. De dois reais, você tá pra R$1,50. Pra acabar mesmo, pra acabar mesmo. Três reais, isso aí, ó. É a ligação. Três reais, aí, ó. Eu tenho caralho. E o cara também, bom, ó. Bom topado, irmão. Cara boa, é. De, de. Bom. Três reais também, é. Três reais. Três reais o parado, né? Nada que não tem, rapaz. Não é barato, é. Bom e burrito, barato, hein? Três reais, não posso. É a população do João Freire, todo mundo tem. É. É, mais da pobreza, viu? E aí, ó. E aí, meu patrão? Tudo bom? Tudo bom, meu patrão? Vamos botar os preços da merda aí, hoje. É dois e três por cinco aqui, ó. É três por cinco, é, bate, mãe. Três, três móis por cinco, ó. Três móis por cinco aqui, ó. Três móis por cinco. É o barateiro aqui, mãe. Você chega no seu negócio aí, ó. Tem água, tem tomate, tem batatinha, tem coentro, tem cenoura. Vai mandar um abraço hoje pra esposa, né? Pra minha esposa, Amélie Gabriela, viu? Que padre. Tudo bom, né? Tudo bom pra todos. Oi, valeu, obrigado. Deixa eu seguir aí. Deixa um forte abraço pro amigo Zéívo. Zéívo. Um vídeo lá pra asa dessa semana, né? Comer um churrasco. Ó, bom, patrão, não é, meu patrão, não é? Vou seguir pra Aguagu. E tá chovendo. Ó, e tudo bom, patrão, beleza? Aí, 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 os inscritos aí acompanham, né? Na hora. Deixa eu botar abraço aí. Deixa eu botar abraço aí. Ó, tá. Deixa eu pegar aqui o Aguagu. Eita, rapaz. Onde cebola é dois reais? Cebola, ô, rapaz. Aí, ó. O velho chegou. O velho tá doidão no meio das alvinhas. Que agora não vai embora. Corta pra mim. Onde a música da piaba aí? Aguagu. Piaba em cima, piaba embaixo. Piaba é feio, mais piaba é mais. Piaba em cima, piaba é feio, mais piaba é mais. Azul já ou tá solteiro? O povo tá perguntando. O povo tá perguntando se o senhor já azul arrumando a novinha e tá solteiro. Eu tô pedindo arrumar um moleque, dois menininhos. Onde? Mais de quantos anos? Eu só quero de 20 anos. De 20 anos? É, de 20 a 22. É muito nova, você vai vagar. Eu só quero pra mim aconselhar, menina nova, pra gente... É, eu vou ter uma coisa. Eu, oi, ela tem 22 anos. Meu, bota duas mãos no fogo, não me queima. Aí tá certo. Ela não bebe, ela não dança. Eu confio nela demais. É o amor da minha vida. Se eu me deixar, eu suco no prédio de minha mãe. Como eu tô, se tu tem que comer, se beber e se dormir. É, cara, para a minha gatinha novinha de 22 anos. A gatinha de 22 anos. Ela não vai embora, conta pra mim. O remédio de gripe, tudo e boiado. O remédio de velho é menina nova. É! É! É, cara, cara, o aru vai embora. É isso aí, aru, aru, é isso aí. Ô, velho animado. Velho animado mesmo. É um azar. Boa benção. E verdão? É, o que verdão? E aí, meu filho, onde estão os preços dos alimentos aí hoje? Aí, ó. Ó, meu querido, aqui, ó, vamos abrir um real. Abrobinho, um real? É, um real. Abrobinho. E temos conflou. Tem de sete e de cinco, meu querido. De sete e cinco, né? É, de sete e cinco, conflou. É melhor que tá. É, e temos aí na casa de dois de novo. É, dois reais de ovo. Dois reais de ovo. Pimentão, cinco acertáveis. Pimentão, cinco acertáveis é bizarro? É, pepino japonês, um real, três e dois. E abo, machista. Esse aqui é um real, né? É alface dois, meu querido. Alface dois. Pimentão, dois. E tá. Mas que eu vou quebrar. Maçã, um real. Maçã, um real. Mamão, cinco real. Mamão, cinco real. Banana, um real. Um real, abo, né? É, um hidratão da terra, cozinhado. É, boa. Pega dois. Pega dois. Mamão, cinco, melão, cinco reais por dia. Melão, cinco reais. E o alho? O alho é dois, três, cinco. Ó, paixão. Pessoa, cinco, né? E temos aqui ameixa aí. Um real mesmo. Um real, né? Um real, boa. Boa, tá parado. Quatro reais por aqui, né? É. E aqui temos a treze real uva, treze. Treze reais. É o lugar mais barato que eu encontrei. Uva, treze reais. Aju, sete por cinco. Aju, sete por cinco. É, bom tudo. É bom e barato, viu? E temos ali, é... Goiaba. Goiaba, cinco reais por aqui. Goiaba, cinco reais por aqui. E aí, ó. E de tudo. Seguindo aí, ó. Tem um freio também, aí, ó. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo. Como tá o preço do franguinho hoje? Tá dez reais do pé fino. Dez reais do pé fino. Quatorze reais matriz. Quatorze reais matriz, pessoal. E de granja, doze reais. Doze reais a granja. Oito reais. E o ovo, oito reais. E aí, meu irmão, tá comprando um franguinho hoje aí? Uma garinha? Que bom. Tá de boa, né? É. Aí tá certo. Aí tá certo. A outra hoje veio não. E foi essa hoje? Foi? Foi? Vem, foi? Tá certo. Foi esse o meu pobre manu. Tá certo. Bom dia pra você. Boa venda. Deixa eu seguir aí, pessoal. Segue aqui na pesquisa das árvores, né? Depois dá um pouquinho no peixe aqui. Tá chovendo, pessoal. Tá chovendo ainda. Chuvada boa. De Alfredo. Vamos pensar no bovineu, Petro, beleza? Eu sigo com você. Tá roga. Valeu, obrigado aí. Deixa eu passar pra Petrusso, seu pai, Arthur. Deixa eu pegar... Então, faz aqui. Aí, ó. Amigos, essa semana eu vim pra asa dele com o meu churrasco, lá. A festa foi boa demais, hein? Barriga cheia. Baixou de arno. E embebia, baixou cerveja, né, Zé? Foi boa topada. Tá andando aí, ó. Ô, Zé, o preço das árvores subiu, né? Passaram um pouquinho. Tá com uma goza aí o preço das árvores. 21, 22, 24. 21, 22, 24. Aumentou um pouquinho. A subiu, né? Tá aumentando. O boi tá... Quanta roubação do boi? Agora é 280, 290. 290, 290, 300. Depende do boi, né? Depende do boi, é. Depende do boi. É isso aí. Deixa eu ir negociar. E vai, Zé, obrigado aí. Agora, Petrúcio foi não, né? Foi pra ter farra porra. Petrúcio foi a raporra. Petrúcio foi a raporra. Foi pra ter farra porra. Eu segui. Eu rapinei. É. Segui, Petrúcio. Segui na Petrúcio do bode. Bodinho aí, ó. Do menino aí, ó. Bode, olha o idade, hein? Deixa eu pegar o bodinho aí direto pra vocês verem. Bode, bonde primeira. Aí, ó. Bom dia, bom dia, meu patrão. Bom dia. Bode, bonde, olha o idade aí, ó. Trinta e dois aí, já viu? Trinta e dois. O preço manteu, né? Trinta e dois reais aí, ó. Se você pega no açougue de uma frente aí, ó. Comprar o bodinho do dedé do bode. Um dedé do bode. Só o dedé do bode tem bode bom assim, ó. Veja aí, olha o idade. Dedé do bode. Toda segunda ele tá o dedé do bode. E o dedé do bode vendendo, é bom. É só vocês virem e comprar ele aí, o dedé do bode. Valeu, meu patrão. Valeu. Uma arminha aí, ó. A gente tá negociando. Arminha boa qualidade. Deixa eu seguir. Segui aqui na pesquisa. Segui na pesquisa a arma aí. Mostra pra vocês aqui. Deixa eu pegar aí, ó. O preço da bovina, né? Olha. Essa bovina. O que mais, pessoal? Deixa eu deixar um forte abraço aí. É o amigo Petrusso. E aí o amigo, o pai dele, o Arthur. Aí. Pegado. Boa, meu patrão. Como tá o preço do suíno aí hoje? Hoje em pouco, hoje em pouco é 13 real. 13? Mas deu uma subidinha o suíno, né? Mas você tá no mesmo preço aí. É 12 real, hoje é 13. É 12, agora é 13. É 13. E depois eu vou fazer 22, 20. 22, 20. Chegando perto de mim, pô. Que vivo é uma coisa, sem monte de roupa. Que 20. E o braço do boi? O braço do 25. O braço todo. 55 reais aqui, ó. Coisa boa. Coisa boa. É isso aí. Vamos trabalhar. Eu fiquei em frente, pessoal. Fiquei em frente com a sobra. Eu consegui agora pra filha do peixe. Vamos seguir na filha do peixe aqui, ó. Olha o magão da amiga Rosa do peixe. Vamos tomar o magão, meu patrão. 20 reais. 20 reais do quinto o magão. Veja a qualidade aí, ó. 20 reais do quinto o magão, pessoal. Tem um peixe sagrado aqui também, né? Bom dia, bom dia, Rose. Bom dia, meu patrão. E aí, Rose? Como tá, Rose? Tudo bem? Tudo, trabalhou agora. Como tá os preços aí dos peixes aí, Rose? Vamos embora trabalhar. Vamos embora, né, Rose? Bora lá. Começando aí, Rose. Veja aí. Hoje, essa daqui tá 12 reais. 12 reais. Tem uma essa aqui pra 15 reais. 15 reais, essa maiorzinha. Tem uma essa daqui, ó, pra 18. 18. E essa maior aí é 24. 24, Rose. Tem um combino pra... De tarinha pra 20. Tarinha pra 20. E o marão, Rose? O marão hoje eu vi dois picos. Tem um de... De 30 e tem um de 40. Esse é de 40, Rose? É. Esse é de 40 o maior. 40 reais o maior. É topado, viu? Bom. Bom topado aí. Veja, olha a idade aí. Esse é gratão. Tem um camarão de 30 gramas. É. Um camarão de 30 gramas. E essa e Rose é 30, né? Esse é 30 reais. 30 reais o menorzinho, pessoal. Olha a idade. Então, vocês vão vir comprar? Chega pra Rose Prezi. Comprando aí, tem desconto, viu? Tem desconto. O rosto do peixe. É isso aí, Rose. Deixa eu seguir aí, pessoal. Deixa eu seguir aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O peixe fresquinho também, aí, ó. Peixe fresco. Peixe aí, é Deus é mais. E aí, meu patrão. Bom dia? Bom dia, meu amigo. Peixe aí, é Deus é mais. Tem um peixinho vivo aqui, ó. Onde, meu patrão? Um peixinho fresquinho, assim? É um peixinho na hora. Freixinho na hora. 16 reais aí, ó. E do peixe. Peixe aí, é Deus é mais. É isso? É verdade, meu patrão. É isso aí. Deixa eu encerrar aí, pessoal. Agradecer. Agradecer a todos vocês aí. Até a próxima incidência, se quiser. Forte abraçadão de vocês. Vou encerrar, pessoal. Ih, tá chovendo.